Bom dia, Brasil! Ofrecimento Ford. Buscando ofertas de verdade? Encontre no Feirão Nacional Ford. Olá, bom dia! O filho da deputada federal, Flor de Lins, do Rio de Janeiro, Flávio dos Santos, confessou ter atirado no padrasto, o pastor Anderson do Carmo. A polícia decretou a prisão de dois filhos da deputada e agora investiga se outras pessoas da família participaram do crime. E você vai ver também aqui no Bom Dia. Seis pessoas estão desaparecidas depois que um barco naufragou em um rio no Amazonas. Nova troca no Ministério de Jair Bolsonaro. O general Floriano Peixoto deixa a Secretaria-Geral da Presidência para assumir os correios. Às vésperas do dia de São João, a gente mostra a engrenagem por trás das grandes quadrilhas das festas juninas. Hoje o grupo, numa quadrilha, ele é uma mini-empresa. 2.500 pessoas passaram o feriado acampadas dentro do estágio Mané Garrincha na Campus Party. E quem não conseguiu espaço na barraca teve que dar um jeito. Tá confortável isso aí? Pô, pior que tá, cara. Você vai ver os valores astronômicos pagos pelas guitarras preciosas do músico Davis Gilmore, da banda inglesa Pink Floyd. E acabou o mistério. A seleção feminina vai enfrentar a França nas oitavas de final da Copa do Mundo. São esses os nossos destaques. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho, onde o Brasil tá começando. A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil falando das investigações sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro. A gente vai direto até Literói, na região metropolitana do Rio. Raquel Norado tá por lá acompanhando essa história, porque um dos filhos confessou o crime e a polícia já trabalha com a hipótese, Raquel, de envolvimento de outros membros da família, né? Bom dia. É isso mesmo, Ana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá assistindo a gente. A justiça aceitou o pedido da Polícia Civil e determinou a prisão temporária por 30 dias dos irmãos Flávio dos Santos e Lucas dos Santos pela morte do pastor Anderson do Carmo na madrugada de domingo, depois que ele chegou em casa. Então os dois vão responder por homicídio. A reviravolta, no caso, começou depois que Flávio confessou ter atirado no padrasto e disse ainda que Lucas, o irmão mais novo, teria ajudado a comprar a arma. Além disso, os investigadores também ouviram o depoimento de um outro filho do casal, da deputada federal Flor de Lis e do pastor Anderson do Carmo, que disse que esse pode ter sido um crime em família. A produção é do Leslie Leitão e do Felipe Freire. Vamos ver a reportagem.